Pim de a seus cabelos nos ombros caindo Negros por uma noite que não tem o mar Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce e meiguice deste seu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena eu quero beijar E a doce e meiguice Tenho cheiro da flor Vem que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer-lhe adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos céus Índia levarei saudade da felicidade que você me deu Vem que a sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu mar 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 Saudade Saudade Palavra triste Quando se perde Um grande amor Na estrada Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual Igual uma borboleta Vagando triste Por sobre a flor Seu nome Seu nome Entre meus lábios Irei chamando Por onde for Você Você Nem sequer Se lembra De ouvir A voz Deste Sofredor Quem flora Por seu carinho Só um pouquinho Do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes mais São prantos de dor Que dos olhos foi É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais A flor Não 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 Tu não te lembras da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tu não te lembras da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tinha um poqueiro do lado Que coitado de saudade já morreu Tinha um poqueiro do lado Que coitado de saudade já morreu Tu não te lembras das juras e perjuras Que fizeste com fervor Tu não te lembras das juras e perjuras Que fizeste com fervor Daquele beijo demorado Prolongado que selou O nosso amor 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 Bombachudo 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 De tradição Passa pra cá Cunha que eu também quero Tomar o chimarrão O vento minuando quando Sopra no rincão Pro gaúcho que é matreiro nem lhe bate ao coração Ele sobe as coxilhas Do seu bingo rodamão E depois volta a querência Pra tomar seu chimarrão O vento minuando quando Sopra no rincão Pro gaúcho que é matreiro nem lhe bate ao coração Ele sobe as coxilhas Do seu bingo rodamão E depois volta a querência Pra tomar seu chimarrão O vento minuando quando A verão é matreiro nem lhe bate ao coração O vento minuando quando A verão é matreiro nem lhe bate ao coração O vento minuando é matreiro nem lhe bate ao coração Sopra no rincão Pro gaúcho que é matreiro nem lhe bate ao coração Ele sobe as coxilhas do seu bingo rodamão E depois volta a querência Pra tomar seu chimarrão O vento minuando quando Sopra no rincão Pro gaúcho que é matreiro nem lhe bate ao coração Ele sobe as coxilhas do seu bingo rodamão E depois volta a querência Pra tomar seu chimarrão Bomba churro Bomba churro Bomba churro De tradição Passa pra cá Cunha que eu também quero Tomar o chimarrão Bomba churro Bomba churro Bomba churro De tradição Passa pra cá Cunha que eu também quero Tomar o chimarrão Zombãos Padre Evangelho Cunha, Victoria Kardec Quando congrega Qu 촉 Tese Não Meu cafezal Meu cafezal em flor Quanta flor Meu cafezal Ai menina Meu amor Minha flor Do cafezal Ai menina Meu amor Branca flor Do cafezal Era Florada Lindo véu de branca renda Se estendeu sobre a fazenda O arrumando no piscial E de mãos dadas Fomos juntos pela estrada Toda branca e perfumada Pela flor Do cafezal Meu cafezal Meu cafezal em flor Quanta flor Meu cafezal Meu cafezal Ai menina Ai menina Meu amor Minha flor Minha flor Minha flor Do cafezal Ai menina Meu amor Branca flor Branca flor Do cafezal La 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 Aquela concha de retalho que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza Aquela concha de retalho está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Terás como o agasalho colcha desse dia Mas quando chegar ao frio no teu corpo inferno Tu has de lembrar da colcha e também de mim Eu sei que hoje não te lembra dos dias amados Que junto de mim fizeste o lindo trabalho E nesta tua vida alegre tens o que queres Eu sei que esqueceste agora a concha de retalho Agora na vida rica que estás vivendo Terás como o agasalho colcha desse dia Mas quando chegar ao frio no teu corpo inferno Tu has de lembrar da colcha E também de mim Eu sei que hoje não te lembra dos dias amados Eu sei que hoje não te lembra dos dias amados Foi meu grande amor Quem pôs o amargor neste meu viver Triste já não sei até quando irei de amor sofrer Cada verso meu é um carinho seu que não foi pra mim E nesta canção o meu coração vai sofrendo assim Cada verso meu é um carinho seu que não foi pra mim E nesta canção o meu coração vai sofrendo assim Este grande amor só me trouxe dor e desilusão Me roubou a paz e deixou minha alma na afluição Hoje vivo assim neste amargo fim Por acreditar na felicidade Num grande amor que jamais me quis com sinceridade Este grande amor só me trouxe dor e desilusão Este grande amor só me trouxe dor e desilusão Me roubou a paz e deixou minha alma na afluição Hoje vivo assim neste amargo fim Por acreditar na felicidade Num grande amor que jamais me quis com sinceridade Eu sou a paz e deixou minha alma na afluição Eu sou a paz e deixou minha alma na afluição Muito obrigada Quando ela partiu O sol rancho vazio Ficou para mim Para o céu voou Comigo deixou Solidão sem fim A brisa gemer Parece trazer Sua voz assim Consola e ador Para o nosso amor Novamente ouvir Mas quanta ilusão Toda solidão Ela já morreu O tempo sem dó Apagou do pó O rastinho seu Esperando em vão O meu coração Quando já sofreu Tudo teve fim Padecer assim É destino meu Música Tudo se acabou Nada mais restou Neste meu viver Você lá no céu Eu andando ao léu Sempre a padecer Espero, porém, que um dia no além Tornarei a ver No céu onde está Jamais isto será Só quando eu morrer Eu andando ao léu Eu andando ao léu Eu andando ao léu A rosa morena Linda pequena Linda pequena E volta ao sertão Beber a água Beber a água da fonte Beber a água da fonte Que canta Que se levanta No meio do chão Se tu nasceste Cabocla cheirosa Cheirando a rosa Do peito da terra Volta pra vida Serena da roça Daquela palhosa Do alto da serra E a fonte a cantar Chuá, chuá E as águas a correr Chuá, chuá Parece que alguém Que cheio de mágoa Deixasse quem há de Dizer a saudade No meio Das águas Rolando também E a fonte a cantar Chuá, chuá E as águas a correr Chuá, chuá Parece que alguém Que cheio de mágoa Deixasse quem há de Dizer a saudade No meio Das águas Rolando também A lua branca De luz prateada Faz a jornada No alto dos céus Como se fosse uma sombra Altaneira Da caixoeira Fazendo escarceus Quando essa luz Lá na altura Distante Loi é ofegante E no poente A cair Dá-me essa trova Que o pinho Descerra Que eu volto Pra serra Que eu quero partir E a fonte a cantar Chuá, chuá E as águas a correr Chuá, chuá Parece que alguém Que cheio de mágoa Deixasse quem há de Dizer a saudade No meio Das águas rolando também E a fonte a cantar Chuá, chuá E as águas a correr Chuá, chuá Parece que alguém Que cheio de mágoa Deixasse quem há de Dizer a saudade No meio Das águas rolando também E as águas rolando também A CIDADE NO BRASIL 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 A tarde o tanger do sino da capelinha Vem perto cantar dolente de uma rolinha A tarde o tanger do sino da capelinha Vem perto cantar dolente de uma rolinha Quando é noite de lua A tristeza me vem São saudades de um grande amor Que é muito longe e paz A tarde o tanger do sino da capelinha Vem perto cantar dolente de uma rolinha A tarde o tanger do sino da capelinha Vem perto cantar dolente de uma rolinha Quando é noite de lua A tristeza me vem Ai, são saudades de um grande amor Que é muito longe e paz Quando a noite é de garoa Numa rede de tabor Balançando renta ao chão Sob a luz do candeeiro Um caboclo violeiro Canta sua inspiração E quem ouve o seresteiro Ai, 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 ai Tem vontade de perguntar Se um ranchinho de coqueiro Chega bem Pra dois morar Quando desabafa o peito Sinto até bater sem jeito O meu pobre coração Porque a sua melodia É o Brasil em sinfonia É o Brasil em sinfonia Bem no meio Bem no meio do sertão E quem ouve o seresteiro Ai, 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 ai Tem vontade de perguntar Se um ranchinho de coqueiro Se um ranchinho de coqueiro Se um ranchinho de coqueiro Derrubei Pau ao machado E o mato fino rocei Depois que o mato secou Eu botei fogo e queimei Daí então Caiu a chuva E a terra Ficou mais formosa Plantei semente De flores E nasceu um pezinho De rosa A roseira Foi crescendo E o botão Descontou A malvada formiga O seu talinho Cortou E conforme o sol Foi esquentando A minha rosinha Murchou Formiga Malvada Foi carregando Folha Por folha Rosa Fingou Formiga Malvada Foi carregando Folha Por folha Rosa Fingou Derrubei Pau ao machado E o mato fino rocei Depois que o mato secou Eu botei fogo e queimei Daí então Saiu a chuva A terra ficou mais formosa Plantei semente de flores E nasceu um pezinho de rosa A roseira Foi crescendo E um botão Descontou A malvada Formiga O seu talinho Cortou E conforme o sol foi esquentando A minha rosinha Murchou Formiga Malvada Foi carregando Folha Por folha Rosa Pintou Formiga Malvada Foi carregando Folha Por folha Rosa Pintou Minha desventura foi te querer bem Confiando sempre no teu grande amor Hoje vivo triste sem ter mais ninguém Sofrendo sozinho minha grande dor O meu sofrimento já não tem mais fim Hoje vou vivendo da recordação Relembrando sempre de quem não me quis E levando águas E levando águas no meu coração Pelo mundo além Vou chorando sem ter consolação Como meu Jesus Vou levando a cruz da desilusão Desde que te amei Sempre alejei O carinho teu Enzorado então Nesta solidão Triste vivo eu Tchau 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 Gostão Tchau Tchau Amém. 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 Não me censures, eu te peço por favor. Não me condenes nem desejes ao meu fim. Quando chegar o frio em meu corpo enfermo. Terei o Criador que há de se lembrar de mim. A vida farta em que hoje estou vivendo É a recompensa por tudo que passei. Não me censures e podes ficar sabendo Que encontrei em outros braços O amor que eu sonhei. Amém. 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 Meu primeiro amor Passado um ano A notícia me chegava Que o caboclo abandonava A marvada no sertão Fiquei contente Fri em pé de alegria A caboclo que eu queria Pagou bem a ingratidão Caboclo, linda, afrodo e pé Agora quem sofre é você Caboclo, linda, afrodo e pé Agora quem sofre é você Mostraram-me um dia Na raça dançando Pestiça formosa De olhar azonrado Um lenço de cores Nos seios cruzados Nos lobos da orelha Vem gentes de prata Que viva a mulaca Por ela ao feitor Diziam que andava Perdido de amor Diziam que andava Perdido de amor De entorno das léguas Da vasta fazenda Ao vê-la corria Gendis amadores E aos ditos galantes De finos amores Abrindo seus lábios De viva escarlada Sorria a mulaca Sorria a mulaca Porque o feitor Nutria Quimeras E sonhos De amor Nutria Quimeras E sonhos E sonhos De amor Um pobre Mascate Que em noites De lua Cantava Modinhas Lungos Magoados Amando Amando A faceira Dos olhos Rasgados Ousou Confessar Com voz De morada Amaz De a mulaca E o triste Feitor Chorava Chorava Na sombra Perdido De amor Chorava Na sombra Perdido De amor Um dia Encontraram Na escura Sem zala O catre da bela No campo O mar vazio Em balde Recortam Pirogas O rio Em balde A procura Nas sombras Da mata Fugir Fugir A mulaca Por quem O feitor Se foi Definhando Perdido De amor Se foi Se foi Devinhando Perdido De amor De amor De amor De amor Adeus Goajir Meu pedacinho de terra Meu pé de serra Que nem Deus sabe onde está Adeus Guacira Onde a lua pequenina Não encontra na colina Nem o lago pra se aiar Eu vou-me embora Mas eu volto nesse dia Virgem Maria Todo o amor te permitir E se ela não quiser Eu vou morrer cheio de fé Pensando em ti Adeus Guacira Meu pedacinho de terra Meu pé de serra Que nem Deus sabe onde está Adeus Guacira Onde a lua pequenina Não encontra na colina Nenhum lago pra se aiar Eu vou-me embora Mas eu volto nesse dia Virgem Maria Tudo a te permitir E se ela não quiser Eu vou morrer cheio de fé Pensando em ti Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora Onde a lua pequena Queira-me muito, meu grande amor, amando sempre te adorarei. Mesmo sofrendo tua traição, sabes que a ti perdoarei. Querendo o quanto te quero, nada me faz transformar. O meu amor é sincero, sem ti querida, vivo a chorar. Fico esperando que volte, é triste o meu viver. Volte aos meus braços, querida, sozinho vivo a sofrer. Longer de ti eu vou morrer. 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 Fico esperando o que pode É triste o meu viver Volte aos meus braços, querida Sozinho vivo a sofrer Longe de ti eu vou morrer Longe de ti eu vou morrer Assunciou Como um pássaro distante Do seu ninho onde nasceu Assunciou A esperança de reverte no meu peito já morreu Assunciou Sob as asas da saudade o meu pensamento vai recordar Linda Assunciou Capital do Paraguai Eu recordo Eu recordo com saudade seus encantos, seu luar Marão de ti Assunciou Assunciou Fez no seio Fez no seio grande alma de uma raça guarani Esteja Esteja eu onde estiver Morrerei Pensando Pensando Em ti E aí 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 E aí